Fala, nação rubro-negra! Sexta-feira de muito sol e de muito treino aqui no Ninho do Urubu. A Flá TV te mostra como é que foi a atividade e a preparação do técnico Paulo Souza para mais um jogo decisivo na temporada. Lembrando que domingo é dia de clássico, o segundo jogo contra o Vasco da semifinal do Carioca. O primeiro a gente venceu por 1 a 0. E depois da atividade de manhã, o zagueiro Fabrício Bruno conversou com a Flá TV no resenha do craque e contou como é que é jogar com o Maraca lotado. Confere um trechinho dessa resenha e também como foi o treino agora aqui na Flá TV. Como é que foi chegar e ver a torcida do Flamengo lotando o estádio? Como é que foi a emoção, a sensação? Chegou em casa depois, ligou para a família, falou como é que foi? Conta aí um pouquinho. Eu já tinha visto antes, antes da pandemia, principalmente na campanha 19 dos títulos, como era bonito se ver o Maracanã daquele jeito. Infelizmente, em 2021, devido à pandemia, não pôde ter o torcedor ao nosso lado. Mas foi uma experiência surreal para mim, porque eu já tinha jogado com o estádio cheio, mas desse jeito aqui, com a torcida cantando o tempo inteiro, eu nunca tinha encontrado. Feliz, é igual eu falo, vim aqui contra e com a nação, pois já era difícil. Agora a favor, tenho certeza que as coisas têm tudo para fluir da melhor maneira possível. E aí 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 1, 2, 3, 4, 1, 2... Isso! 1, 2, 3, 5... Isso! 3, 2, 4... Dabbi, dabbi! Dabbi, dabbi! Isso! 2, 3, 4, 1, 2, 3... 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3... Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Calou! Vamos usar o pílac. Aí, livre! É, isso aí! Boa! Vamos, todos vão jogar isso, Ramon! Boa! Muito bem! Que bo, que bo! Vai, vai, vai! Boa! Que bo! Vai, vai, vai! Boa! É, isso aí! Que bo! Que bo! E aí Eu achei que era pra mim E esse gol, Canto, já foi postada Pará, Marinho Vamos, Andréia Vamos, Andréia Vamos, Andréia É isso aí, vamos, Andréia Praça, ué Praça, ué Então é isso, Nação Rubro Negra Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente volta nesse sábado com o último treino Antes do clássico decisivo contra o Vasco Pela semifinal do Campeonato Carioca Já foram mais de 40 mil ingressos vendidos Para o jogo no Maracanã E se você não puder ir Confere na Flá TV Mais Duas horas de pré-jogo direto do estádio E também a partida com imagens ao vivo Eu te espero lá Flá TV é mais Flamengo pra você Aplausa Aplausos